Estudo realizado por Cristiano Zimmer, bolsista da CAPS, analisou as beta-glicanas em aveias. O consumo em quantidade adequada dessas fibras alimentares encontradas nos grãos traz diversos benefícios para a saúde humana, como a redução dos níveis de colesterol, glicemia e pressão sanguínea. Nesse sentido, é possível dizer que o teor de beta-glicanas é o principal atributo que faz da aveia um sinônimo de alimento saudável. Os resultados desse projeto permitiram a identificação de diversas regiões do genoma da aveia que estão associadas com o teor de beta-glicanas. Conhecendo essas regiões, os melhoristas de aveia poderão desenvolver novas abordagens de seleção, como, por exemplo, a seleção assistida por marcadores, que devem resultar no desenvolvimento de variedades de aveia com elevado teor de beta-glicanas e que sejam ainda mais benéficas para o consumidor final. A CAPS teve uma participação extremamente importante nesse projeto, principalmente pela concessão da Bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior, que permitiu a realização de diversas análises genômicas e de biologia molecular. Além disso, a interação com diversos grupos de pesquisa foi extremamente proveitosa para a minha formação. A partir de agora, como pesquisador e cientista, eu espero continuar contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Zimmer é engenheiro agrônomo e fez doutorado em melhoramento genético de plantas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período sanduíche na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Música 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 Música